Incrível, foi filmado aí pelas câmeras do bloco Movimento Brasil, acabou de acontecer em Brasília. Assista ao vídeo. Perseguição e banimento a conservadores e cristãos nas redes sociais. O bloqueio de contas de ativistas políticos e constantes assassinatos de reputação marcou o presidente da república através de notificação por motivos vívios, manais, vazios. Nota de repúdio do povo brasileiro, que se estenda e seja conhecida a todo povo, língua, raça e nação. Entendemos esse mesmo repúdio, estendemos esse mesmo repúdio aos senadores que lamentavelmente protegem os ministros dessa casa. E o Estado Democrático da Direito não está mais em prática nessa república. Não está mais em prática nessa república. Patriótico Deixa aqui nos comentários a sua opinião Nós vamos encerrando por aqui As imagens são do Bloco Movimento Brasil Até a próxima